E fala molecada, Geração Gamer falando ao vivo, ao vivaço do Morumbi pra mais um jogo do Gera Jr. E mais um início de episódio aqui da nossa série. Se você tá amando, eu tô ligado que tá curtindo e muito. Querem a continuação do Gera Jr. nesse gol, mano. Seja no Flamengo, seja no futebol europeu, seja brilhando na seleção brasileira. Esmaga aí o botão do like, me siga no Instagram e se inscreve caso seja novo. Bora rumo a 300 mil inscritos, tem bola rolando, tem jogo no ar. Bora ganhar do São Paulo. 39 minutos, primeiro bom lance da partida. É uma falta pro Flamengo, cavada aí pelo Gabigol. O Miranda só cercava, mas o Luan chegou igual um trator. Juizão marcou e tem uma rascaeta pra cobrar de direita. Preparado ele e o Davi Luiz, a rascaeta, carimba barreira. E tirou ali o Volpi na sequência. Maluco emendou uma bicicleta. O Gera só olhou, mas ela começou a cair e de repente deu até medo. Gabriel Neves. Aí o tapa no Igor Gomes. Tem espaço pra bater. Ele segurou, ele segurou, mas ainda bateu lá dentro. É gol do São Paulo. A gente chegou a tocar nessa bola, mas não deu pra pegar. E foi um passo que eu dei pro meio. Olha só, fica de olho aí no Gera. E a gente deu um passo pro meio pra posicionar um pouco mais. E na hora que foi voltar, já era, mano. Bateu no contrapé. Tem Paulinho Boia, tem Igor Gomes. Paulinho Caleri. Carimbou Davi Luiz. Bola volta no Wellington. Tentou cruzamento. Flamengo tira. Vai acabar a partida. Perdendo aí no Morumbi. E já era, mano. Não vencendo até agora duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Zero pontos pro Flamengo. Curitiba que é o time que nos eliminou da Copa do Brasil. Mas o Mengão começa com tudo. Só faltou o Gabigol aprender cabecear. Curitiba tem bola parada. Vem levantamento. Maluco. Ele quis bater direto. Bateu no meio. O Gera fez até uma graça aí antes de dominar essa. E olha a bola do Flamengo. É pra fazer um a zero agora. Felipe Luiz cruza de direita. Que não é o pé bom. Mas o nosso cabeceador parou no goleiro. Flamengo vem de novo. Outra bola. Outra pressão. Mais uma tentativa. E chegou na linha de fundo. Bola levantada. Dessa vez acertaram a cabeçada. Bruno Henrique. Flamengo a zero. Tem o Nathanael na linha de fundo. Encara aí o Felipe Luiz. Vai cruzar. Pediu o pênalti. O juiz vai dar. Ele vai marcar, mano. Penalidade máxima pro Curitiba. Jogadores do Flamengo não acreditam no que estão vendo. Saem reclamando aí com o juiz. Vamos ver o lance. Pra mim ele se jogou. Vamos ver se realmente foi. Cara. Aonde isso foi pênalti. O Felipe Luiz foi só na bola. O cara que jogou o corpo pra cima dele. Mas vai lá. Comenta aí o que vocês acham. Vamos agora pegar esse pênalti. Aleph Manga. Aleph Manga versus ele. Nossa, velho. A gente só tá pulando naquele canto. Os caras só tão batendo no outro. Mas essa aí até se a gente acertasse o canto. Não pegava. Aleph Manga é gol do Curitiba. E pode mandar. Pode soltar o pé. Jogada do Curitiba pra virar o jogo. Limpar um arão. Voltou de novo. Gera Júnior. Ralçou de choppia ao fundo. Pode ser o último lance da partida. Gabigol dominando. Abriu de três dedos. Um bolão. Vai pintar o gol. Vai pintar. Vitinho. Vitinho. Gol do Flamengo. Dois a um. Voltando a ficar na frente. Olha a polada. Vitinho pegou em cheia. Ele chuta muito bem. Juizão que é emoção. Tem esse canteio pro coxa. Já batido ali o Ângelo. Segurando. Mandando pro meio. Dominou. Soltou. Ela passa a direita. Estamos já por conta do juizão da partida. Pode acabar, hein? Pode terminar essa bagaça. O Flamengo vence a primeira no campeonato brasileiro. Primeira vitória. A gente sai da zona do rebaixamento. Já subimos pra décimo quinto. Mais uma do brasileiro. Jogadores atravessando a mureta. É jogo de campeonato contra o Furacão na Arena da Baixada. Vamos lá. Primeiro ataque do Flamengo. Olha o Michael girando. Batendo. O goleiro espalmando. Furacão encara aí com o Carlos Eduardo. Tem jogador pedindo na entrada da grande área. Ele volta com o Abner. Vem o lateral do Furacão levantando. Essa Davi Luiz escora. Jean-Pierre levantou. Segundo pau. Vitinho perde. Ganha de volta. Sierra Júnior vem pro ataque. É o último lance da primeira etapa. Pediu bola. Sai da frente, Vitinho. O Vitinho atrapalha até no videogame, mano. Bola em profundidade. Mateuzinho arrasca a Eta. Gabigol. Trave do Furacão. Tem bola parada aí pro Atlético. Marcinho na batida. Tentou pro meio. Vai Davi Luiz recuando pro Gera. Flamengo tem mais uma chance de fazer a segunda vitória. O Bruno Henrique entrou no jogo. Recebeu do Gabigol. E carimbou lá dentro. Flamengo 1x0 na Arena da Baixada. É o último ataque do jogo, hein. É o último ataque do jogo. Tem bola ali de boa. Gera Júnior perde. Deixaram pra ele. Dominou pra Canhota. Uma pancada pra fora. O primeiro gol a favor não sai. O primeiro contra já saiu no último episódio. Segunda vitória na sequência já nos coloca na primeira página aí da classificação. Em nono lugar. Há quatro pontos do líder São Paulo. E olha quem tá na lanterna. O time do Cruzeiro. Agora é tudo ou nada na Libertadores da América. Penúltimo jogo contra o Lanterna, o Olímpia. E se a gente vencer, dependendo do resultado entre Racing versus União de La Calera. Se o Racing vencer ou empatar, a gente já carimba o passaporte pra próxima fase. Então vamos lá, Flamengo. 1x0 é goleada. O primeiro ataque é do time paraguaio. Ô, Davi Luiz, tu tá doido? Ele atravessa uma bola na pequena área. Vem o Olímpia. Bola cruzada, Davi Luiz. Era minha, Davi Luiz. Ele tentou tirar, acabou cedendo o escanteio pro time paraguaio. Ivan Torres na batida pra mandar de canhota na segunda trave. Tirou o Bruno Henrique. Ainda com o time paraguaio. Esse é o Hugo Fernandes com o Ortiz. Tabelou de boa, recebeu, tocou, voltou de novo no Derlis. Ex-jogador do Santos. Inverte jogada de uma punta na outra. Aí tem o domínio do Kandia. William Kandia com o Ortiz. Eles tocam, eles tentam pressão. Eles sabem que só a vitória pra terem chances matemáticas ainda de classificação. Derlis Gonzalez cruzou. Fechadinho. Davi Luiz arrebenta ela pra cima. E Léo Pereira completa. Lamego emendou um contra-ateque. Bola do Pedro pro Arrascaeta. Jogadaça. Mas a finalização não foi boa. Gonzalez limpou. Passou mais um, passou mais outro. Até ser marcada a falta a favor deles. É uma bola perigosíssima. Todo mundo tentando tirar, ninguém tirou, velho. William Kandia. Vamos ficar ligado. Ela vem por cima. Mandou cruzamento. Espalma, Gera Jr. Defesaça da rodada na Libertadores. Pegou aí no contra-pé, moleque. A gente estava lá na frente. Ivan Torres. Ainda mais um ataque pro time. No finalzinho do primeiro tempo. Léo Pereira tira. Pedro completa. Juizão que é emoção. Mas agora termina. Zero a zero aí no primeiro tempo. Graças ao Gera Jr. Metade do segundo tempo já foi. O Gabigol entra no time. Aí o adversário já bate falta. Derlis Gonzalez. Abriu o jogo com Sérgio Otalvaro. Ele e o Gonzalez. Vai tentando pressão. Vai trocando passes. Achando uma brecha na defesa do Flamengo. Batida de longe. Tem esse canteio. Ivan Torres cobrou. Já mandou fechadinha. Davi Luiz afasta. Hugo Fernandes. Pegando a sobra. Encarando aí a marcação do Everton Ribeiro. Vira. Vem de frente. Vai pra lá. Vem pra cá. Meteu. Bola. Olha a bicicleta de pneu furado. Aí o Roque Santa Cruz com Derlis Gonzalez. Outra chegada. Eles pressionam. Eles pedem o gol. Eles querem. Eles necessitam. O empate não tá dando em nada pra eles. Estão sendo eliminados. Aí o Olimpia já cede o contra-ataque. Pode ser a nossa chance. Pode ser a bola. Vai Gabigol. Corre nela. Flamengo tem um domínio ali no meio campo. Gera Jr. pede essa bola. Vamos tentar uma ligação ali. Uma última esperança. Meteu bola de lançamento. Erramos feio. Era lá no Gabigol. Volta outra pro Flamengo. Aí tem mais um ataque. Seu juiz. Ele acaba. O Arrascaeta tinha lançado o Gabigol. Ia sair na cara do goleiro. Mas o Flamengo ainda respira. Já o Olimpia volta pra casa. Grande partida do Gera. Uma grande defesa. Vamos secar o Nion de Lacaleira. Mas deu ruim, hein? Deu ruim. O Nion de Lacaleira. 4x2 no Racing. Eles vencem. Porém, a gente ainda tem um gol de saldo positivo. Eles têm zero. Tá neutro, cara. E o último jogo é o jogo decisivo. A gente encara o Racing. Em questão de empate, eles avançam. Mas a gente só necessita da vitória. Porque o Olimpia provavelmente não bate o Nion de Lacaleira. Vai estar dramático esse último jogo. Tamo junto, molecada. E até a próxima com o duelo das maiores torcidas do mundo.